A higienização das mãos é uma atividade bastante interessante e que tem um impacto na qualidade da assistência prestada no hospital muito grande. É um gesto simples, mas que salva vidas. Existem duas formas de a gente higienizar as mãos. Ou através da lavagem das mãos com água e sabão, tradicionalmente, onde a gente precisa ficar atento a lavar todas as áreas da mão, porque existem áreas que ficam pouco lavadas. Ou a gente pode utilizar a higienização das mãos com álcool gel. O álcool gel é muito interessante porque ele lhe poupa tempo. E é igualmente eficaz na higienização das mãos em matar bactérias que ficam transitórias na pele da gente. Essas bactérias é que a gente infelizmente termina transmitindo de um lugar, ou de um paciente, ou de um objeto inanimado, para o nosso paciente, quando a gente não faz essa higienização das mãos. E esse paciente, quando ele tem alguns fatores de risco para aquisição de infecções associadas ao cuidado de saúde, um catéter na veia, venoso, um tubo na garganta, uma sonda no nariz, uma sonda na região genital, faz com que essas portas estejam abertas para que essas bactérias que estão na mão da gente, do nosso profissional de saúde, passe de um paciente ou de um objeto para outro. Então, o grande recado que a gente deixa para as pessoas, não somente para os profissionais de saúde, mas para todos os colaboradores, os acompanhantes de pacientes, os próprios pacientes, é que a gente possa cada vez mais ficar vigilante com a higienização das mãos da gente. E evitar que a gente toque no paciente sem higienizar as mãos adequadamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL